Então, a minha pergunta é se o presidente Bolsonaro não fizer nada, o que vai acontecer com o Brasil? Paulo, quando eu falo confia no presidente, confia no capitão, aguarde o capitão, a última coisa que ele está preocupado é com o capital político. Eu peço, não é porque eu sou filho dele, porque eu fui eleito com a ajuda dele, eu peço porque ele merece esse voto de confiança por tudo que ele fez, por tudo que ele passou para chegar onde chegou e tudo que ele fez enquanto esteve lá com a responsabilidade de ser presidente da República. A pessoa que, em vários momentos, ele chegar onde chegou e ter um resultado de eleição, ainda que a gente desconfie do que está por trás desse número final, ainda assim, é porque algo de diferente ele tem. E porque, sinceramente, não é porque é Bolsonaro como eu, não é porque eu tenho o sangue dele, é porque não há outra pessoa, no meu ponto de vista, que tenha a capacidade, a inteligência e a coragem para fazer o que tiver que fazer, inclusive não fazer nada.